Oficial rapazes! Vamos para Benidorm de carro! Mas está sempre aqui meu! Gato preto! Como é que é meus cachos? Sejam bem vindos a mais um vlog! Bom dia! Este Mercedes! Podes andar! Eu deixo! Está um dia lindíssimo aqui na zona das Laranjeiras! Mas está sempre aqui meu! Como é que é? Como é que é? Vou almoçar! Vou almoçar! Top! Não acho pra nada! Está fechado! Está fechado! Está fechado! Está fechado no domingo! E no domingo! É muito estranho meu amigo! Ué! Onde está fechado? Vamos lá! Eu sou o Krom! É o Krom! Sua máquina! O América é máquina! Claro! Estou sempre com a mão na mão! Ó Rui! Não vais comprar casa nenhuma! Muito menos com o Casaleiro! A Eton está bem! Olha! Vende casas! Vendo. Estou forte, Rui. Estão cócegas, mano. Estão me a chamar. Está a far... Gato preto. So beautiful. To me. To me. Tem máquina de soco para eu me vingar do cartão. Não tem aqui, acho eu. Não, não vai gerar. Vou me vingar, mano. Não sei. Até faço mais com o Prudence. Acho que não tem. Tem máquina de boxe aqui? Não. Não tem máquina de boxe aqui? Não tem, não tem. Vamos comer uma puta de uma pizza. O Mr. Pizza. Gosto muito de vir aqui para pedir pizzas frescas. Não aquelas fatias que ficam ali a apanhar só. Ah, boa dica. Pessoal, isto é grande dica para vocês. Eu sempre que venho cá ao Colombo comer, a seguir vou tomar um descafeinado ali ao FNAC. Porquê? Porque acreditem que é o melhor café e o melhor descafeinado que vocês vão beber. Se estiverem aqui no Colombo, é lá que vocês devem ir. É o FNAC. Vou fazer um perco! Já estamos aqui. Tu curtes mesmo dar assim, mano. É o descafeinado. É o descafeinado. Ai, é porque pareces pelo um zumbi, mano. Zumbi! Vocês já chegaram àquele jogo do stop? Freeze! Oh my god! Oficial, rapazes! Vamos para Benidorm de carro! Está comprado! Dom Miguel! Aí o nome de nós, Dom Miguel! Dom Miguel? Oh, Dom Miguel! Dom Miguel 2A! O que é o Dom Miguel 2A? É o nome do apartamento! Ah, é o nome do edificio! É o Dom Miguel! Já tinha visto na porta. Bem pessoal, vamos para Benidorm. Vamos de dia 18 a dia... 23! 22! É quinta-feira! Ok! Porque 23 é sexta-feira! Ah, tem que ser feita! Ah, já! Vamos uns dias lá! E é isso! Já sabem! Vai ser uma road trip tão boa! Vai ser tão bom! Vai ser fixe! Vai ser fixe! Falta... 2 dias! Hoje é quinta... 16 a 7! Falta 3 dias! E aí pessoal! Chegámos aqui à piscina! Está um belo dia num condomínio privado! Está um belo dia! O que é que vai acontecer? Eu não o vou fazer por causa disto, disto, disto e disto! Mas... Se não fosse isso eu mandava! Imagina! Eu mandava uma grande boa! A cena é... Queres um mergulho de tu ou um mergulho de salmão? Vou fazer um treino de peito! De peito? Ah, que lança! Mano, um dia o Rui chegou para nós... Mano, mano! Ontem eu estava na piscina... E estava tipo a treinar mano! E aí... Pessoal, querem uma dica para vocês... Quando estão na piscina, saírem da piscina mais fibrados... Façam isto debaixo de água! Sem ninguém perceber! Estás-te a rir porque não consegues! Olha aí... Eu sei, mas não consegues o efeito que eu quero dizer! Eu consegues o efeito! Eu consegues o pump! Eu consegues o pump! Eu consegues o pump, sim senhor! Mas já sei o pump! Eu nunca te vi com um pump! Porque eu tenho de neutralidade! Só te vi com um pump! Vou fazer abdominais! Fiquei! Puxa, rap, apresenta! O número... O, o, puixinha... Ali, eu 금inais! Put... Tu parece... Tu parece um bici na conta... ... para isso não viando, mano! Não, 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 não. Então, casaleiro. Casaleiro, tu fostes surfar hoje, o que é que achaste? Acho que o surf é mais fodido que o bodyboard. Imagina, enquanto no bodyboard tu estás sempre deitado e a onda vem, tu continuas deitado. Bá, 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 zau. No surf, meu, tipo, tens de estar deitado, mas assim tens de ter aquela cena de levantar-te, o equilíbrio. Para pessoas como eu que têm um equilíbrio de merda, é fodido. Mas, por fim, bodyboard, acho que é mais fácil. Eu achava que a malta do surf era, tipo, é tranquila, boa paz, estão ali todos no mar a curtir as ondas, mas tive hoje uma experiência lá no mar, tipo, em menos de meia hora, para ir, menos de meia hora, tipo, houve dois estresses lá em pleno mar, estás a ver? Tipo, os gajos, imagina, um deles, eles não têm paciência. Velhos de 50 anos. Yeah, velhos de 50 anos não têm, tipo, paciência para nada. Imagina, falha uma onda, ou tipo, estão aí numa onda, de repente vem uma pessoa lá à frente, ficam fodidos porque tu estás ali à frente, estás a ver, e pronto, e aí depois começa o tipo, queres ir lá fora? Eu expulso-te, eu pego as tuas orelhas e expulso-te. Desculpe. Disse-me, 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 disse-me-me. Estou a brincar, estou a brincar, um abraço para ti. Eu já não sei o que é receber o amor do ruivo. O quê? Eu já não sei o que é receber o amor do ruivo. Eu já sei, bro, sabe-me tão bem. Enquanto para ele, tipo, não é nada. Normalmente estás aqui dizendo assim, olha, olha. Oh, bro, nem medo de piada. Olha. Onde é que está isso? Oh, bro, nem medo de piada. Brownie. Ai, estou a dormir nesta vida. Tem cereais novos. Estás a dormir nesta vida? Quais são os teus cereais preferidos? Lion. Estás a Lion? Nunca te vi comer Lion. Comeaste Lion uma vez. Comi boi da vez. Só que, não sei, já é um bocadinho. Então não são os teus preferidos. São os meus preferidos. Por exemplo, agora estão-me a fazer comer cereais. Gostias, trabalham nesta merda? Não. Nada para isto. É ganda feio, cara, mano. Eu acho que há uma espécie de adrenalina com o mar no casinho que sempre convém o pip. É tipo... Pip. Ai. Passou. É sério, mano? Pip. Não tomaste dedicação? É só. Ah, paciência. Ah, não entra. Está aqui. Não tem que meter. É, está feito. Eu sério, eu vou dizer isto. Este pessoal não está bem, mano. Não. A sociedade não está fixe. Não está fixe. Acabámos de fazer as compras, mas não encontrei a tua mãe na prateleira. Santinho.